Com isso, não haverá mais ratos, baratas e outros insetos na sua casa. Agora não entendi, porque vai pegar pra estimação, porque tá fazendo um rango pra eles, pô. Se eu pôr um tomate, ele vai voltar todo dia. Essa solução caseira é totalmente segura e não envolve o uso de nenhuma substância tóxica. Pra começar nossa dica, o primeiro ingrediente que vamos usar é o amido de milho. Em um recipiente, adicione três colheres generosas de amido. Pronto, agora eu vou ter que fazer uma receita pro rato. Após adicionar o amido de milho, vamos colocar também açúcar, de preferência, esse açúcar branco. Vai ficar gostoso esse daí, cara. Ele vai gostar, vai voltar. A mesma quantidade de amido, três colheres. E por fim, adicione uma colher de bicarbonato de sódio. Agora tá ficando venenoso. Vamos precisar agora de um tomate grande. Corte o tomate em rodelas da forma que estou fazendo no vídeo. Basta colocar nossa mistura por cima das rodelas. E depois posicionar em locais estratégicos da sua casa. Deixa eu ver aqui nos comentários se alguém testou. Fiz aqui em casa, deu super certo. Amanheceu três bolos prontos pra comer.